e fala turminha Diego aqui bom a gente sabe né que estamos desde o dia 31 de dezembro sem informações aí oficiais de Hollow Knight Silkson e hoje né galera a gente volta aí ao normal do canal os vídeos normais eu tava fazendo uma série de Greek Memories of Azo para quem não viu né vai estar os links aí na descrição no card também jogo bem interessante eu acho assim que ele deixou a desejar um pouquinho no combate a gente tá muito acostumado né com Hollow Knight hora e jogos assim que ele levaram muito o nível dos games mesmo Greek não sendo Metroidvania ele realmente assim a gente sente né que tem que ter alguma coisa a mais no game coisas que Hollow Knight e Ori por exemplo tiveram que o Greek deixou a desejar só um pouquinho nesse quesito mas é um ótimo jogo eu recomendo para vocês então vamos lá e aqui vem trazer a vocês uma coisa que saiu no dia 17 de agosto na verdade estava no fim do dia 17 de agosto e eu quis trazer para vocês aqui né que é uma informação que é relevante podemos assim dizer para nós que estamos aí sem nada de notícias a bastante tempo não sei se todos conhecem mas havia uma conta no Twitter chamada Team Cherry Games com N né a conta oficial é Team Team Cherry Games e aí o que aconteceu eles eram uma espécie de Team Cherry do mal né eles faziam sátiras com o jogo Hollow Knight Silkson então falava que Silkson era um delírio coletivo falava que Silkson não ia lançar para os fãs chorarem de tristeza e por aí vai era só nesse nível aí mas era uma coisa divertida né tá engraçado o pessoal gostava de interagir com eles ali porém nesse dia 17 de agosto aconteceu uma coisa inesperada o Matthew Griffin que é o Leff né que é o diretor de marketing de Hollow Knight Silkson que sempre tá trazendo alguma coisa nova aí para gente apesar de o que é o pessoal mas ele sempre posta um comentário aqui e ali explicando algumas coisas sobre o desenvolvimento do game ele também tá trabalhando né como a mongolze rodeio para fazer esses detalhes aí então ele postou a seguinte mensagem traduzindo para vocês é o seguinte Ei podemos pedir para você parar de se passar pela Team Cherry eles estão começando a ter problemas com fãs confusos e eles estão preocupados como o resultado de seus tweets eles querem colocar toda a sua energia para terminar Silkson agora então pessoal vamos lá por partes né o primeiro momento ele questionou essa galera aí que tava se passando pela Team Cherry e falou o seguinte que os fãs estavam confusos e realmente para quem não lê direitinho o new games fica parecendo que é games mesmo né então a pessoa muita gente que às vezes só bate o olho e vê ali acha que é verdade então provavelmente eles estavam bombardeando a tinteiro de e-mails de mensagens solicitando informações porque que o jogo tava daquele jeito que não existia mesmo mas era tudo uma brincadeira aí dessa conta do Twitter então galera infelizmente né o Leff teve que agir dessa forma a conta foi deletada na verdade o usuário parece que cancelou a conta né não questionaram nada disso aí mas o próprio usuário cancelou e transformou agora em uma outra conta Tim Berry games então fica um pouquinho diferente né e mudou a logomarca também para não ficar nada igual a Team Cherry quem tá ansioso digamos assim esperando o jogo realmente é frustrante receber informações desse tipo né e mesmo que seja uma uma zoação uma brincadeira eu acho que em alguns pontos realmente não fica nada engraçado bom e a fala final ele diz uma coisa interessante ó eles querem colocar toda sua energia para terminar Silkson agora então galera isso aqui é assim como diz o nosso velho Kratos né não crie expectativas garoto e você nunca vai se decepcionar não criamos expectativas porém pelo que dá a entender isso aí é que realmente o jogo já está em fase mas muito muito final mesmo para colocar uma coisa dessas né para terminar Silkson agora esse agora pode ser o que esse ano quem sabe para lançar no ano que vem final do ano vamos ver como vai ser esse processo mas eu queria trazer para vocês que eu achei bem interessante essa fala do Leff talvez não sei se foi um momento ali mais de agitação né por tá realmente incomodando eles eles ele teve que agir desta forma mas é um pingo aí de esperança para gente que não tínhamos nada aí já vários meses né e agora temos aí esse pequeno detalhe bem interessante eu quis trazer para vocês então galera basicamente é isso aí né vamos torcer para que tenhamos algo durante aí os próximos meses meses agosto já tá indo embora e não temos nada então oito meses do ano se passando e dois mil e vinte e um ainda não temos nada oficial mas vamos ter fé aí que essa notícia boa vem para gente tá bom então no mais é isso aí espero que tenham gostado aí essa notícia né um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo